Olá, olá! Muito obrigada por ter clicado aqui neste vídeo. Eu sou a Sofia Firmolter e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus livros favoritos, aqueles que eu não gostei tanto, do Rick Jordan, que é um autor que eu já li muito e que eu gosto demais. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum dos conteúdos literários que eu posto semanalmente aqui no canal. Para falar a verdade, o Rick Jordan é um dos meus autores favoritos e foi um dos que me introduziu no mundo da leitura. Então é muito difícil não gostar de algum livro dele porque ele é incrível, mas tem um caso específico que eu não gostei e eu vou contar aqui neste vídeo. Mas primeiro vamos para os meus livros favoritos do Rick Jordan. Bom, vou falar primeiro sobre As Crônicas dos Kane, que é a minha trilogia favorita do Rick Jordan e ela não é tão conhecida quanto Percy Jackson. Percy Jackson é muito conhecido, muita gente já leu e eu gosto também, mas vou falar bem depois. E As Crônicas dos Kane é muito, muito bom. Eu até gosto mais de As Crônicas dos Kane do que Percy Jackson. Os personagens são muito bem desenvolvidos e os casais também são muito legais. E é sobre mitologia egípcia, né? Percy Jackson é mitologia grega, mas esse é mitologia egípcia. E é muito legal, tem muita aventura. Mesmo sendo só três livros, eu diria que tem até mais aventuras e mais mistérios, mais segredos, mais revelações do que Percy Jackson. Então, se você leu Percy Jackson e gostou, eu diria para você ler As Crônicas dos Kane, porque é incrível. Estou até sem fôlego aqui, porque é realmente muito bom. E só de lembrar dessa série, eu já fico encantada. E lendo essa série, você aprende muito sobre mitologia egípcia também, algo muito legal. Que acontece também em Percy Jackson, a gente conhece muito sobre mitologia grega. E a gente conhece todos os deuses, deusas e inimigos. Os inimigos são muito legais, muito bem construídos. É tudo incrível. E nem parece que você está lendo um livro, parece até que você está assistindo uma série de tanto que você entra na história. E o outro é Percy Jackson, né? Que eu já estou falando desde o início do vídeo. E, bom, não preciso nem falar, né? Porque provavelmente você já leu esse livro, essa série. São cinco livros. E é de mitologia grega. Eu gosto muito dos personagens, né? Do Percy, da Annabeth, do Groover. Eu acho todos os personagens muito legais, muito bem construídos. A relação entre eles, muito divertida. E também tem a diferença que Percy Jackson tem algumas cenas um pouco mais engraçadas que fazem a gente rir. Já a Pirâmide Vermelha, né? Que é o primeiro livro das Crônicas dos Cane. Não tem muito essa questão, assim, mais de comédia. Eu lembro que eu ri bastante lendo Percy Jackson. Porque tem umas cenas, assim, que te fazem rir demais. E, bom, você já deve ter percebido que eu não estou falando muito sobre o assunto, né? A história das séries. E isso porque eu não... Melhor eu não falar muito porque eu não lembro muito bem a história. Mas eu lembro que eu gostei. Então, é isso mesmo. Eu gosto muito de Percy Jackson. É incrível. Incrível demais. Tanto que foi essa série de livros, né, Percy Jackson, que me fez conhecer a mitologia grega. E a partir dessa série, que eu comecei a amar muito a Grécia. E comecei a estudar mais sobre a mitologia grega, sobre os deuses e tudo mais. Foi o Rick Jordan que me introduziu essa paixão pela Grécia. Então, realmente, eu tenho um carinho muito grande por essa série. Sem contar que Percy Jackson foi uma das séries que me introduziu ao mundo literário, como eu já disse. Porque é realmente incrível. Depois de ler esses livros, você vai querer ler de tudo. Porque é muito, muito bom. E se você ainda não leu, leia. E se você já leu, comenta aqui embaixo, se você também gostou tanto quanto eu. E a série que eu não gostei tanto é As Provações de Apolo. E, na verdade, nem sei quantos livros tem essa série, porque eu só li o primeiro volume, já que eu não gostei. Eu tô pensando em ler os outros, mas... Não sei se eu vou ler, porque como eu não gostei desse dali, talvez eu não goste dos outros também. E ele também é de mitologia grega, tanto que o Percy aparece algumas vezes nesse primeiro volume. Ele fala sobre o Apolo, que é um deus grego. E ele foi castigado lá e virou um humano. Ele precisa passar por provações pra voltar pro Olímpico, sei lá o quê. E eu não achei essa história tão legal quanto o Percy Jackson e As Crônicas dos Cane. Mas, sem comparar, eu realmente não gostei muito desse livro. Assim, claro, a escrita do Rick Ordon é boa, né? Obviamente. É uma das melhores escritas que eu já li. Mas, realmente, assim, não me interessou tanto. Não fiquei tão surpresa com os acontecimentos. E não sei se eu vou dar uma segunda chance pra essa série. Mas, se você já leu, comenta aqui se você gostou dos outros livros. Porque talvez os outros sejam melhores, né? Porque esse foi apenas o início. Mas, sei lá, não achei tão interessante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo se você também já leu muitos livros do Rick Ordon. Dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E compartilha esse vídeo com algum amigo seu pra que vocês possam ler Rick Ordon juntos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!